o que? Como dá o certo, amor? O que não é justo o motor a pé? Legal, manda pra mim Eu posso dizer, je não mando Que eu sou pequena? Ui! Quando os mares falam nos vídeos que eu sou pequena, eu sou mesmo. Queres que eu vou cuidando dele? Hum? Queres que eu vou cuidando, né? Hum? Entrou? Talvez virar para cá, ó. Sair do caminho. Olá, pessoas! Oi! Meu plano de voo... Isso vai ficar muito bom! Sim, bem! Oi, bem! Oi! Oi, vocês dois! Oi! Olá, pessoas! Olha o túnel! Olha o túnel! Olha o túnel! Oi! 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 Olha o túnel! Olha o túnel! Ai, que lindo! Olha! Eita passava por cima! Eita passava por cima! O que os caras acham errado! E os caras acham errado! Eita passava por cima! Ah, não! Tu te desligou! Oulício ficou reclamando que, é... O caminhoneiro não dá pra trabalhar! E as estradas como tão! Olha lá embaixo a estrada, lá! Olha o quanto nós subimos! Não passa aí! Subimos no monte! Plumenau, Santa Catarina! Para isso, o smartphone precisa de uma conexão Wi-Fi ou de dados móveis primeiro! Olha o tamanho da cuia! E o tamanho da chaleira aí, ó! Olha só! Esse é pra tomar chimarrão, né? Isso é na Serra Gaúcha! Tem um bocado de coisa! Uma região muito bonita! Você encontra vários artigos, né? são as comuns que vão juntura. E a região muito bonita! Isso é restaurante, né? Eu já encontro a casa! Especialmente em 227, no agências da folha, eu já dei 15 milA. Mas eu agora tenho um bocado de coisa em 218, e que hoje tem muito alcança esse bó. Tudo é o bó. É então! A gente tem um bocado de coisa para... tudo é encontrando a aba de! Que ali são as caminhos, o bó. É uma região que estão fechadas! Por que eles vão para a minha casa? E o bó. É o bó. Tchau. 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 Descer 20, descendo só uma marchinha. Segunda bem reduzida. Aqui lá, desiste e vai voltar. Pegue os faróis. Rapaz. Tinha vontade de comer gostado. Masou a vontade. Acabou com mais firme. Acabaram de pisar, Rô. Mais tempo. Também. Tchau. 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 ... ... Rose... ... tem um rápido pra experimentar? ... Obrigada Rose Olha só a pele ... Olha que lindo lá aquele morro, morro, morro. Morro abaixo estão em obra. Morro abaixo. Morro abaixo. Siga em frente por 20 minutos até a Rua Oswani Veras. Voltou. Voltou. Nem conheço a Oswani. Vinte e um reais em pedágio até a gente chegar em casa. Mais sete reais e põi paga til que eu já falo, da 39 mil 40. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Dirijo 25 minutos a mais. Compedágio 17 reais e 20 centavos. A gente quando veio pra cá não pagou isso. Tô doido. O lixo vocês querem pôr aqui ou tem uma bolsa? Eu tenho aqui. Ah tá. O chapulinho. Na sacolinha do nosso. Ali ó, queres ver aqui se tem o troço? Será que tem? Tem um buraco lá na frente. A gente tá bem naquela curva lá ó. Tá. A gente também só pergunto. Só pergunto. Só pergunto. Onde é a chinelinha que é hoje? Ai que bonitinho esse. É o chinelo campeiro. É o chinelo campeiro. A gente não tem, não sei. Tem alguma pergunta... Estrava a porta dela? Segura. Tá destravado. Ué? Mas tu não gostas assim? É, eu gosto. Queres pendurar isso aqui? Não. Ele é um cerroi. Oi. Olha só os rossos. Sim. Os rossos são mais bonitos. Como eles fazem, é os pés, né? Pois é. Acho que esse dali é mais feito ou não, né, Jumana? É sem forma, porque o acabamento, olha como é que é. Tem a forma da boca deles, só. Aí eles fazem assim, olha. Olha aí. Vamos ver se o carro, né? A gente vai descer, né? Agora você... Vamos descer. Vamos tomar um pedaço, né? Temos um bom pedaço aí. Vamos lá, o carro, o carro. E aí, sabe? 207, visualiza isso. O marciano está com medo. Conheça ele no Mórcio com certeza. Olha aquele canto ali. Não dá pra não. Pra variar aquela velha comidinha do Mórcio que a gente tem que saber comer. É sempre uma coisa. É sempre pato. É sempre... Eu não gosto de pensar assim. Mas a frente tem um maior. Vai lá pra frente tem uns maiores. Tem uma variedade. Tem aquele que nós vamos comer a costela lá. Meu Deus, que horror aquilo. É um grande. É só banha e sem dar não. Não fez a minha cabeça. E eles ainda acham que... Não fez a minha cabeça. Não fez a minha cabeça. Não fez a minha cabeça. ... Não fez a minha cabeça. Não fez a minha cabeça. Não fez a minha cabeça. Obrigado.